A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dá uma olhada. Aquela lá é a pista perfeita. Tá vendo? Eu acho que sim. Muita gente não vê. Quer o Shelby? Talvez. Lia Coca, Ford Motor. Imagine que o Henry Ford II quisesse construir o melhor carro que o mundo já viu pra vencer as 24 horas de Le Mans. O que precisaria? Uma coisa que o dinheiro não compra. Dinheiro compra velocidade. Não se trata de velocidade. Precisa de um piloto ao volante do seu carro e tem que ser Ken Miles. Eu não confio nele. Soubemos que ele é difícil. O que é isso? Ken é mansinho. Não. Nem quero saber o que é, não. Confia em mim. Você vai construir um carro pra derrotar uma Ferrari. Com... um Ford. Correto. E disse a eles que precisava de tempo. 200, 300 anos? 90 dias. Essa não é a primeira vez que a Ford Motor vai à guerra. Sabemos botar a mão na massa. Vá em frente, Carol. Vá à guerra. Obrigado, senhor. Acho que pode derrotar a Ferrari. Posso tentar. Somos mais leves e mais rápidos. Quando isso não funciona, somos mais atrevidos. Vamos entrar pra história. Ford vs Ferrari. Tá pronto? Eu já nasci pronto, senhor Shelby. Pisa-se. E aí